as pessoas falam assim, eu não conheço as plantas eu não sei usar todas as plantas você não precisa conhecer todas as plantas e não precisa usar todas as plantas você precisa saber as plantas certas pode ter certeza, picão preto é a planta certa para muitos problemas de saúde se você acha que picão é um carrapicho que gruda na barra da calça se você acha que picão é um mato que merece ser arrancado, hoje eu vou mudar isso na sua vida e toda vez que você encontrar um pé de picão você vai falar, ali está a cura ali está a saúde, ali está o remédio que eu quero na minha vida, é picão para começar, eu quero explicar as diferenças entre as duas espécies de picão preto que você pode encontrar perto de você picão, por que se chama picão? por causa disso aqui, vocês estão vendo essa estrutura aqui? são os carrapichos dele, essa bolinha aqui, essa peruca preta que se forma aqui, são os carrapichos que grudam na calça da gente, essas pontinhas amarelas aqui elas são todas cheias de ganchos que grudam e essa parte preta aqui é o fruto do picão preto e a semente está aqui dentro é um fruto seco que essa planta tem a flor do picão ela se apresenta de duas maneiras diferentes e aí é que as pessoas ficam me perguntando um milhão de vezes é picão ou não é picão? duas variedades a primeira delas se chama Bidens alba o nome Bidens alba faz juízo as pétalas dela que são brancas então, estão vendo aqui que tem uma pétala branca? essa pétala branca é da espécie Bidens alba ela pode ser maiorzinha assim, ó essa aqui também é ela pode se apresentar desta maneira aqui o miolinho amarelo e não tem pétalas vocês estão vendo que não tem pétalas brancas aqui em volta? se não tem pétalas brancas o nome dela é Bidens pilosa porque ela tem esses pelinhos mas não tem as pétalas brancas tem uma pesquisa realizada em Cuba que demonstrou que o chá do picão chá, chá de picão preto tem a capacidade de ativar a atividade imunológica do seu organismo sabe aquelas crianças que estão sempre doentes? sempre com a garganta inflamada sempre com o nariz escorrendo aquelas pessoas que nunca melhoram tem cistite de repetição candidíase de repetição essas pessoas normalmente tem esses problemas porque o sistema imunológico não funciona você pega seu filho e você dá picão pra ele na alimentação no suco na forma de chá você está elevando a atividade do sistema imunológico dele você está melhorando a atividade imunológica dele olha que coisa excepcional que coisa fantástica com uma planta que é mato você pode pegar esses carrapichinhos que você achou num terreno baldio tinha um monte de picão deixa nascer na sua casa planta na sombra pra ele ficar bem verdão repolhudo cara, você tem uma verdura incrível pra consumir na sua alimentação para com isso é excepcional tem um outro um outro estudo que foi realizado entre uma universidade de Cuba e uma universidade da Espanha as duas universidades juntas fizeram uma pesquisa com picão e mostrou que ele melhorou significativamente a resposta imunológica do organismo também então há mais uma pesquisa mostrando essa melhora significativa da ação imunológica do organismo a partir do uso do picão no caso a gente está falando de sistema imunológico e aí vem as alergias o que acontece com as alergias alergia é um processo em que tem alguma coisa que entra no meu organismo que é interpretado como um problema como um invasor ou como alguma coisa que pode me prejudicar e o meu sistema imunológico vai até lá e combate aquilo só que esse combate é tão exagerado que eu tenho um processo chamado de processo alérgico essa resposta do sistema imunológico ao meu a esse invasor como é muito exagerada acaba causando o processo de alergia tem gente que é alérgico a pelo de cachorro tem gente que é alérgico a perfume tem gente que é alérgico a leite tem gente que é alérgico a várias coisas então muito bem no caso das alergias existe um tipo de alergia que é chamada de alergia tipo 1 que é alergia de contato vamos imaginar que eu sou alérgico a vidro então eu encosto o vidro em mim quando eu tiro tá tudo vermelho aqui já tá começando a coçar porque eu encostei em alguma coisa que me causou essa alergia gente que pega põe o brinco de bijuteria e a orelha fica inchada é uma alergia tipo 1 e nesse caso o picão foi capaz ele foi testado no Japão uma universidade japonesa testou o picão e verificou que ele tem a capacidade de combater com muita eficiência esse tipo de alergia ele consegue reverter esse quadro alérgico quando você tá tomando chá de picão você pode lavar a área que tem alergia com chá de picão fazer compressa pode? pode claro que pode uma pomada de picão sem problema nenhum você pode usar topicamente mas é importante você também estar tomando chá do picão pra que você trate o seu sistema imunológico como um todo então além de melhorar a resposta imunológica ele ainda controla o processo de alergia isso é muito legal então se você sofre desse tipo de processo alérgico ou se você vê alguém sofrendo um processo alérgico como esse às vezes com o seu filho pequeno aí com problema de alergia de contato você pode resolver isso utilizando o picão já viu aquelas pessoas que não podem usar cueca sintética tem pessoas que não podem usar se for de poliéster a pessoa já se coça inteiro e tem que ser de algodão sabe o que é isso? alergia de pum alergia de contato e aí a pessoa pode com o chá de picão lavando a área e tomando o chá a pessoa pode ter uma melhora significativa as pessoas falam assim eu não conheço as plantas eu não sei usar todas as plantas você não precisa conhecer todas as plantas e não precisa usar todas as plantas você precisa saber as plantas certas pode ter certeza picão preto é a planta certa para muitos problemas de saúde confie em mim e comece a usar o picão preto o mais rápido possível tenho certeza que nasce perto de você que nasce perto de você é a planta certa é a planta certa